Olá, tudo bem? Máfia Nutri aqui com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal. Na verdade é uma coisa que vocês me perguntam muito, porque pra muitas pessoas isso é uma super novidade, que é o teste da microbiota. Então o que é o teste da microbiota? Vocês me veem falar muito sobre o teste genético, que é aquele exame que a gente faz pra entender as nossas vias, as nossas heranças dos nossos pais, que tem a ver com todas as nossas vias metabólicas, então a gente usa muito na nutrição pra fazer um atendimento personalizado, montar um plano alimentar personalizado, mas existe além desse teste genético, que traz todas essas informações maravilhosas sobre os nossos genes, e é uma coisa que não vai mudar, a gente vai ter esse teste pra gente poder entender o que a pessoa precisa ter de estilo de vida, qual a via que a pessoa precisa modular mais, o que a pessoa já manifestou e que ela herdou, e a gente consegue então fazer uma modulação dos genes, tá? Por isso que ele realmente, ele traz aquelas informações e a gente tem o que fazer com aquela informação, só que aquela herança não muda. Porém, o teste da microbiota é um teste que a gente vai fazer, que é o sequenciamento das bactérias ali, a gente vai identificar quais bactérias estão no nosso intestino, e hoje ele tá sendo muito solicitado e a gente tem trabalhado muito com os testes de microbiota pra gente entender o que anda acontecendo no planeta intestinal das pessoas, porque é um planeta, gente, porque tem tanta bactéria ali dentro, que a gente precisa entender o que tá acontecendo, como tá a distribuição dessas bactérias e o que elas fazem que tem causado aí tantos sinais e sintomas ou situações ali intestinais ou problemas até, sem ser só intestinal, alérgicos, enfim, de humor nas pessoas. Então, saber como é a nossa microbiota é super importante e o teste da microbiota, ele traz exatamente essa informação pra gente, tá? Ele é um teste feito, é um sequenciamento que eles fazem de um gene específico das bactérias, tá? Que chama 16SRNA, então esse gene, ele é feito o sequenciamento e através de uma tecnologia bem complexa, através de bioinformática, eles vão conseguir mapear ali quais bactérias, né, ou quais bactérias eles já sabem que existem ali, estão no nosso intestino. A predominância, a divisão dessas espécies, os filos, e aí eu vou explicar o que significa tudo isso e o porquê a gente deve fazer tudo isso. Então, o que acontece? Um teste de microbiota não é diagnóstico pra nada. Eu não posso pegar e falar, olha, você tá com dúvida se você tem doença inflamatória intestinal ou síndrome do intestino irritável, ou se você tem aí um problema com os ácidos biliares, então vai lá fazer um teste da microbiota que você vai descobrir, vai bater o martelo e pronto, acabou. Não é assim que funciona, ele não traz diagnóstico de nada, nada. Mas, quando você sabe quais bactérias estão ali dentro e o que aquelas bactérias fazem, a combinação delas, eu vou falar todos os parâmetros de um teste de microbiota, você vai conseguir mostrar pro profissional que vai traçar toda a conduta pra você, de como deveria ser a sua alimentação, o que que tá acontecendo na sua alimentação atual, que tá bagunçando toda a sua microbiota, como ele vai fazer pra reverter essas bactérias que estão em desequilíbrio. Muitas vezes a gente pega os testes de microbiota e as pessoas realmente estão com uma desbiose, que é um desequilíbrio ali entre essas bactérias. Então, na verdade, ele vai mostrar pra gente como tá aquele intestino, em termos das bactérias, o que elas fazem e o que que a gente precisa traçar de conduta, de suplementação. Então, assim, é semelhante a um teste genético em termos de a gente fazer tudo personalizado e, na verdade, a gente linka muito um teste genético com um teste da microbiota. Porque, às vezes, a pessoa tem os genes, que eu já falei muitas vezes aqui pra vocês, que são os genes que mostram que aquela pessoa tem um sistema digestivo mais primitivo ou que tem mais tendência à intolerância à lactose, ou tem deficiência na via da B12, ou tem problema com os genes do glúten. E aí, se a gente pega um teste da microbiota e a gente tá vendo que aquela microbiota tá muito inflamatória, tá muito fermentativa, não tá se dando bem com produtos vegetais, com proteínas vegetais, a gente consegue traçar ali, fazer um quebra-cabeça maior ainda do que aquele outro quebra-cabeça que eu sempre explico, que é o teste genético com os exames de sangue, com a história clínica do paciente, né, com sinais e sintomas e com os hábitos. A gente monta esse quebra-cabeça e a gente pode colocar mais um participante aí, que é o teste da microbiota. E quando a gente faz isso, a gente consegue, gente, acertar muito, porque muitas condições intestinais, de queixas intestinais, de sinais e sintomas, de desconfortos, de impacto na saúde, são muito parecidos os sinais e sintomas, mas pra situações diferentes, tá? Então, quando a gente pega uma pessoa ali que tá com uma microbiota, vocês vão entender que eu vou falar disso, que tá com um excesso de bacteroidetes, que é um tipo de fírolo, aquela pessoa vai ter uma microbiota muito fermentativa, vai ter muito desconforto, vai se dar bem ali com uma dieta low food map, e a gente vai conseguir entender o porquê que ela tá com aqueles sintomas, o que que aquelas bactérias tão fazendo. E tem outra situação que a pessoa pode tá com gases, pode tá fermentando, pode tá com aqueles desconfortos, mas ela tem um aumento de proteobactérias, que são bactérias mais inflamatórias, que tem mais a ver com proteína animal e com gordura. Então, são condutas diferentes, mas pra sintomas parecidos. E por que que as pessoas têm buscado muito, e a gente tem orientado também as pessoas a fazerem o teste da microbiota? Exatamente por isso, porque como os sinais e sintomas são muito semelhantes, às vezes a gente faz uma conduta ali e a pessoa não tem melhora. Ou então, às vezes a pessoa tá lutando há anos pra tentar entender o que que tá acontecendo, usa probiótico, usa remédio, toma antibiótico, faz a dieta isso, corta tudo. A gente recebe paciente que já não tá comendo quase nada mais, gente. A dieta tá monótona, tá tudo péssimo, porque a pessoa passa mal com tudo, não sabe mais de onde que tá vindo aquilo. Então, o teste da microbiota, ele vai dar um norte pra gente. Ele não vai te dar um diagnóstico, mas ele vai me falar pra que caminho aquela microbiota tá te levando, né? Então, o que que a gente vai identificar no teste da microbiota? Então, primeira coisa, a gente tem parâmetros desse exame, tá? Antes de eu falar dos parâmetros do exame, que eu sei que muitas pessoas vão ficar assim, gente, mas como que é esse teste, né? Porque como é um teste de sequenciamento de DNA, como que funciona? Na verdade, é um exame de fezes, tá? Então, é um exame de fezes. Então, o laboratório oferece um kitzinho que vai chegar pra você na sua casa. Eu tô sem kit aqui pra mostrar, mas é um kitzinho. E ele vai vir um tubinho pequenininho, como se fosse um tubo de tirar sangue. Então, não é aquele potinho de exame de fezes que todo mundo conhece. Então, ele é um tubinho pequenininho mesmo. E você vai coletar um pouco de fezes. E aí, tem toda uma forma de coleta pra não ter contaminação. Mas é super simples, ou seja, não é invasivo, não é exame de sangue, não é nada que tenha que colocar tubos. Não tem nada disso, tá? Então, é um exame de fezes extremamente simples. Você vai coletar, o laboratório vai vir com passo a passo. E você vai enviar de novo esse material pro laboratório. E a partir dessas fezes, você vai, pela bioinformática, por toda a tecnologia, eles vão conseguir traçar ali o sequenciamento do seu intestino. Quais bactérias estão ali, o sequenciamento da microbiota. Então, quais bactérias, quais filos, espécies e o que tá acontecendo ali no seu intestino, tá? Então, é o seguinte. Quais são os parâmetros que a gente vai ver num teste de microbiota? Primeira coisa que a gente vai avaliar no teste da microbiota é a diversidade. A diversidade de bactérias. Então, pra gente ter um intestino saudável, pra gente ter um intestino que vai ter um processo inflamatório controlado, prevenir doenças no futuro, prevenir doenças inflamatórias, síndrome de intestino irritável, a gente precisa ter uma boa diversidade de microbiota. Normalmente, o teste, né, de microbiota, ele vem com um parâmetro ideal de diversidade. Então, ele vai ter ali uma margem e você vai identificar, ele vai mostrar pra você o laudo do teste de microbiota. É um laudo super legal, porque ele mostra cada parte do seu teste, né, do que eles estão avaliando. Então, o primeiro gráfico que eles mostram, né, na verdade, ali, a primeira informação que eles trazem é a sua diversidade. Se a sua diversidade está ideal, ou se você está com uma baixa diversidade, ou se essa diversidade já está muito alterada, muito alta, porque tudo, gente, no nosso corpo, a gente não pode ter falta e nem excesso, né? Então, não significa que você está lá no final ali do marcador de diversidade que está maravilhoso. Não, você tem que estar lá no verdinho, que ele mostra que está ideal, né, e tem um valor ali de 2 ponto alguma coisa, até 3 ponto alguma coisa, e aí é o valor ali de diversidade. Por que isso, gente? Porque uma microbiota diversa é uma microbiota mais saudável. Existem vários estudos, várias relações aí com sinais, sintomas, com populações que têm, né, consideradas com intestino saudável, com uma microbiota saudável, e a diversidade de bactérias dessa população encontra nesses valores, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai identificar na pessoa é o índice de diversidade de microbiota. A segunda coisa que é investigado também, ou seja, que você vai conseguir ver no teste da microbiota, é que quando você vai fazer, né, o seu cadastro para enviar o seu material, eles vão te perguntar algumas coisas. Se está fazendo algum tratamento, se tem algum diagnóstico de algum problema intestinal, quais são as suas queixas, se está fazendo alguma dieta específica. Então, à medida que você colocar informações ali, eles vão traçar um perfil de microbiota comparando a sua microbiota, que foi analisada lá, né, pelas fezes que você enviou, com uma microbiota, por exemplo, eu tenho suspeita de síndrome de intestino irritável, eu tenho intolerância à lactose, ou doença celíaca, ou baixo peso, ou sobrepeso, e eles colocam a sua microbiota dentro de um gráfico e mostra se você está dentro daquele limite ali de microbiotas que são mais inflamatórias, que estão mais relacionadas com intolerância à lactose, ou doença celíaca, ou Crohn, ou baixo peso, ou obesidade, e eles vão colocar você dentro desse mapa. Então, é a diversidade, aonde a sua microbiota se encontra, comparada com microbiotas, né, de situações específicas. Então, por exemplo, vamos um pouco nesse gráfico ali, eu estou colocando intolerância à lactose. E aí, dentro desse círculo, está toda aquela população que tem características de microbiota com intolerância à lactose. Mas a minha pessoinha está fora desse círculo, então a minha microbiota, ela não está tão característica de uma microbiota de intolerância à lactose, por exemplo. Mas, às vezes, o que a gente mais encontra é que o paciente está bem lá, dentro desse circulozinho, dessa microbiota mais tendenciosa, não significa que a pessoa tem intolerância a nada, como eu falei, não é diagnóstico, mas significa que a pessoa está ali dentrozinho daquele perfil de bactérias que podem, sim, aumentar a chance de ter alguma situação específica, como, por exemplo, intolerância à lactose, tá? Então, você vai ter esse gráfico. Depois que vem a diversidade, esse gráfico de onde você encontra ali, numa certa população, né, comparando a sua microbiota, vai trazer um outro gráfico, né, ou melhor, vai trazer uma outra informação que é a sua divisão de fírus. Uma coisa super importante que mostra no teste da microbiota é a divisão de fírus, tá? Nós temos grandes fírus que já são muito estudados, que já tem relação com várias questões aí, né, do nosso corpo, ou queixas, ou situações de saúde, ou coisas boas também relacionadas com esses fírus. E a gente tem dois grandes fírus, eles devem estar numa proporção... Gente, microbiota muda sempre, tá? Eu falo assim, as informações, as pesquisas, os estudos, cada dia sai uma coisa nova. Então, às vezes a gente tá dando uma informação aqui, pode ser que mês que vem essa informação dê alguma mudada. Mas a gente tem hoje dois grandes fírus, que são os firmicutes e os bacteroidetes, onde eles devem ter uma proporção específica de cada um. E o teste, né, então, o teste que eu trabalho mais, ele vai trazer aí esse perfil dos fírus, tá? Cada teste vai trazer de uma forma, mostrando de uma forma, mas aí vai me falar se aquela pessoa tá com quantos porcento de bacteroidetes, quanto porcento de firmicutes. E hoje a gente sabe, até hoje, né, não foi mudado, não mudou isso ainda, que uma pessoa deve ter de 60% a 65% de firmicutes, que é uma espécie, tá? Que tá mais relacionada com... Que é um filo, desculpa. Que tem mais espécies relacionadas com proteção da barreira intestinal, anti-inflamatório, eixo intestino-cérebro com respostas boas, né? Então, tem esse equilíbrio ali de serotonina, dos neurotransmissores. Então, é uma microbiota, que seria uma microbiota considerada mais saudável, ou seja, que vai ali melhorar, né, diminuir o risco de ter ali desenvolvimento de alguma doença, né, relacionada com o intestino. E ter ali entre 20% e 25% dos bacteroidetes, que não significa que eles são espécies que é um filo ruim, mas significa que a proporção desses filos deve estar assim. Há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, não, não, tempo atrás, achavam que os firmicutes estavam muito relacionados com obesidade, porque existem espécies ali de firmicutes que extraem mais caloria do alimento. Então, é como se você comesse um prato de comida, e aí dependendo de que espécie de bactéria que tá no seu intestino, porque eu estou falando dos filos, depois a gente vai falar de espécies, que é outra coisa que o teste vai mostrar. Então, primeiro ele vai trazer os filos e depois as espécies, mas dentro daquele filo dos firmicutes, há um tempo atrás, os firmicutes eram relacionados com obesidade, porque tinham espécies que extraíam mais caloria do alimento, então, como se você tivesse comido um prato de comida, e na verdade, você comeu quase dois pratos de comida, quando elas extraem as calorias, porque nós somos o que as nossas bactérias fermentam e digerem ali, e produzem de metabólicos, tá? Então, as bactérias, elas produzem substâncias no final da fermentação delas, e são essas substâncias que fazem todo o nosso metabolismo ali, que mandam todas as nossas mensagens. Então, a gente tem que atualizar aquela frase, você é o que você come, porque, na verdade, hoje, nós somos o que as nossas bactérias fermentam e produzem de metabólicos, e se elas estão ou não em equilíbrio, então, isso pode trazer um grande impacto na nossa saúde. Mas, então, ele era relacionado, esse filo era relacionado com obesidade, mas hoje, depois de, né, a gente vai, os estudos vão cada dia ficando melhores, embora seja super difícil fazer estudos com microbiota, por isso que é difícil traçar uma conduta precisa, o probiótico preciso, a substância precisa, porque não é muito fácil fazer estudos com essas espécies, com, né, fazer o sequenciamento, fazer os exames, pra poder fazer o estudo na população, mas hoje, esse filo firmicultis já está sendo mais relacionado com uma microbiota anti-inflamatória, com uma microbiota mais saudável, então, as coisas vão mudando mesmo, tá? E os bacteroidetes são mais considerados ali, as espécies, né, que tem ali dentro dos filos dos bacteroidetes, elas são espécies que vão fermentar mais carboidrato, elas podem gerar ali um processo mais inflamatório no intestino, dependendo da espécie que está, realmente, seu intestino pode estar ali muito inflamado, com prejuízo da sua barreira intestinal, então, a barreira intestinal, ela é super importante, né, eu sempre falo isso nos meus vídeos, então, a gente vai conseguir identificar se, ou, olha só, aquela pessoa está com excesso de bacteroidetes, dentro dos bacteroidetes, ela tem um filo muito fermentativo, e tem um filo que está relacionado ali com uma pior barreira intestinal, e é por isso que ela está com esse tanto de intolerância alimentar, entre aspas, sensibilidades alimentares, alergias respiratórias, alergias, dores articulares, doença autoimune, por quê? Porque a microbiota dela está toda propensa para isso, então, olha só como é legal as informações que um teste da microbiota traz, então, você tem esses grandes filos, existem outros, tá, gente, então, tem as proteobactérias, que são bactérias mais relacionadas com o consumo de proteína animal, de gordura, tá, não só a gordura ruim, mas também as gorduras benéficas, então, tem gente que está aí numa alimentação mais cetogênica, há um tempão, comendo muita gordura benéfica, pode ser que aumente os filos de proteobactérias, então, são bactérias mais inflamatórias, podem fazer um prejuízo ali da sua barreira intestinal também, então, é legal a gente entender até qual o limite, até agora a gente sabe que é entre 5% e 8% de proteobactérias, que a gente deve ver ali, né, das porcentagens, a gente também tem os filos da actinobactérias, que é onde tem uma das bactérias mais estudadas, que é uma das mais protetoras, mais maravilhosas para o nosso sistema todo, não só intestinal, né, não só para a nossa microbiota, que é a Arquemância, que eu já falei em outros vídeos também, então, ela está dentro desse filo, então, a gente vai ver ali a divisão, tem gente, eu, por exemplo, que esse filo da Arquemância, no meu, foi indetectável, ou seja, eu não tinha nadinha de nada de Arquemância, e olha que a minha alimentação é super saudável, gente, então, olha para vocês verem como que é, mas eu tinha um desequilíbrio de microbiota entre firmicutes e bacteroidetes, e provavelmente esse desequilíbrio estava piorando também a chance ali da Arquemância, por exemplo, aumentar, porque as bactérias, elas interagem entre si, gente, as bactérias grã-positivas, grã-negativas, todo mundo se interage, então, a gente não pode ter só bactérias do bem, maravilhosas no intestino, a gente tem que ter, às vezes, alguma bactéria que é mais inflamatória, porque, às vezes, ela produz alguma coisa que outra bactéria aproveita, então, é realmente um equilíbrio ali, tá, é um meio ambiente ali dentro, então, não é só flores dentro do intestino, a gente tem que ter um pouquinho de cada coisa, só que tem que estar tudo nas suas proporções, porque onde que começa o cocô? A merda! Começa quando o negócio está em desequilíbrio, porque aí uma desequilibrada vai desequilibrar outras, que vai aumentar as que não deviam aumentar, vai diminuir as que deviam estar numa quantidade boa, vai fazer seu intestino ficar mais chato, mais responsivo para a sistema imune, e aí que começa a ficar aquela doideira, tá? Então, a gente vai ver a diversidade, nós vamos ver o gráfico ali de onde a nossa microbiota se encontra, em relação a alguma situação, né, de microbiota já estudada, já identificada, como eu dei o exemplo da intolerância à lactose, mas pode ser outras coisas, e depois vai vir ali as nossas proporções dos grandes filhos, tá? Depois que a gente viu as proporções dos grandes filhos, o que pode acontecer com as pessoas? Elas estarem com esses filhos todos em desequilíbrio. Eu não falei que era de 60, 65% de firmicutes, e mais ou menos 20, 25% de bacteroidetes? Eu pego o paciente, às vezes, que está quase o contrário. 50% de bacteroidetes, 40, 30, 28, 35, e baixos de firmicutes. Então, essa alimentação, ela precisa ser, essa microbiota precisa ser reorganizada, e aí aquilo ali vai nos mostrar exatamente o caminho da mudança alimentar, porque senão não tem como a gente adivinhar o que tem que fazer. Então, esses filhos têm que estar em equilíbrio, e depois vai vir as espécies, gente. Porque, por exemplo, vai que a pessoa está com um firmicutes, que é o filo que eu falei que é legal, que é maravilhoso, que está tudo ótimo, num valor ideal. Só que quando a gente vê as espécies, as espécies estão em desequilíbrio. Então, as espécies são super importantes de serem analisadas. Cada espécie tem uma resposta, é produtora de alguma substância. Então, por exemplo, a gente quer espécies que sejam produtores de butirato. Butirato é uma das substâncias mais importantes para a saúde intestinal. Os enterócitos, as células intestinais, a nossa resposta imune, a nossa barreira intestinal, este intestino cérebro, resposta imune de doença autoimune, tudo é impactado pela produção de butirato, principalmente. Então, a gente tem que saber se naquele intestino tem bactérias produtoras de butirato, ou se tem bactérias que estão ali levando aquele intestino para uma produção maior de LPS, que são as substâncias bem inflamatórias, que estragam a barreira intestinal, que vão avacalhar todo aquele intestino. Então, vai trazer as espécies, tá? Então, a gente vai ver, cada espécie ali tem um valor também de estar ideal, né? Então, a gente tem algumas espécies que são mais importantes. Então, a gente tem bactérias, por exemplo, que a gente sabe que deve estar em uma proporção maior de 10% a 15%, até 5%, e às vezes essas espécies estão em desequilíbrio. Ou às vezes, por exemplo, no caso dos bacteroidetes, que é muito comum pegar teste genético com excesso de bacteroidetes, a pessoa está muito naquele processo de fermentação de carboidrato. Por isso que tem sido tão comum a gente aplicar o protocolo Low Food Map, que é para abaixar essa fermentação toda. Então, a partir das espécies, a gente também consegue traçar as nossas condutas. Pode ser que a gente precise aumentar os fitoquímicos, os antioxidantes específicos ali para aumentar uma bactéria, uma espécie que está muito baixa naquela pessoa. Ou a gente precisa diminuir uma espécie que está relacionada, por exemplo, com autismo, com doença autoimune. Significa que a pessoa tem isso, né? Que ela vai ter. Mas significa que aquela microbiota pode levar a pessoa para aquele lado. Foi o que eu expliquei. Então, dentro das espécies, a gente vai ter um tanto de detalhe, tá? Depois eu posso trazer uma espécie específica, que é uma espécie mais importante. Mostrar também se tem algo... Com o nível, né? Com quantas bactérias grã-negativas tem ali dentro. Porque as grã-negativas, elas são... Elas têm aquela característica de serem bactérias mais inflamatórias, de trazerem, às vezes, mais prejuízo. Mas, claro, mais uma vez, dependendo de quantidade, de como elas estão distribuídas, de qual bactéria eu estou falando. Então, não é preto no branco. O microbiota não é preto no branco. Então, depende das espécies que estão ali dentro. Então, dependendo da espécie, eu vou traçar uma conduta específica, ou para aumentar uma espécie que precisa aumentar, ou para diminuir uma que precisa diminuir, ou para gerar novamente, né? Ou se a pessoa já teve isso alguma vez, porque tem gente que tem desbiose desde que nasceu, para restaurar a microbiota daquela pessoa. Então, vão vir as espécies. Além das espécies, depois que a gente pega essas espécies também, a gente vai conseguir identificar se essa pessoa tem algum nível da quermância. Então, a quermância, ela tem que estar entre ali, entre 2, se não me engano, 2, 1,5, 2, 2,5, até 5. Também quermância demais não pode, e de menos também não pode. Então, igual eu falei no meu caso, a minha estava inexistente. Então, eles não conseguiram nem identificar essa bactéria no meu intestino. Então, isso não é uma coisa boa. Isso prejudicou a minha barreira intestinal, isso aumentou a chance do meu intestino ser um intestino mais inflamado, muita relação intestino-cérebro. Então, não foi legal também. Como da mesma forma que se eu tivesse muita arquemância, também não ia ser legal. Mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre ela, tá? Porque tem muita coisa legal sobre essa bactéria. Então, para não ficar um vídeo também enorme. Então, ele vai mostrar para a gente se a gente tem ou não essa espécie, que é uma espécie que, assim, tem sido muito estudada. Inclusive, ela vai vir no mercado num futuro próximo em forma de suplementação mesmo. porque a gente está tendo, gente, muita alteração de microbiota. A gente tem visto pessoas com alteração de microbiota, com desbiose, por excesso de fibra, não só para uma alimentação monótona, pobre em tudo. Porque a gente tem isso, né, gente? Quanto mais uma alimentação é monótona, repetitiva, ou pobre realmente em fibras, em fitoquímicos, em alimentos coloridos, em vitaminas e minerais, pior é aquela microbiota. Mas a gente também tem visto alimentações muito legais, muito saudáveis, diversas, mas com muita fibra, com muita proteína vegetal, com muito grão, com muito food map, e que está causando uma desbiose nas pessoas. Então, assim, a gente chegou nesse nível de as pessoas terem desbiose porque são muito saudáveis. Mas isso tudo, eu já falei, que é uma resposta individual, às vezes, para aquele intestino, para aquela pessoa, para aquela genética, que eu já falei disso aqui, tem vídeos aqui no canal e tem vídeos nas minhas outras redes, falando sobre até a transição de uma alimentação mais de proteína animal, com fontes animais, com uma alimentação vegetariana, vegana, e o impacto que isso pode trazer na microbiota de algumas pessoas. E muitas vezes, isso vai alterar ali as bactérias mesmo. E é uma alimentação considerada saudável. Então, a gente vai conseguir traçar também esse perfil, né, das pessoas que estão em desequilíbrio, um melhor estilo alimentar. Claro, né, gente, respeitando as escolhas, respeitando, né, as crenças ali da pessoa. A gente não vai impor uma alimentação que a pessoa não vai comer nunca, não vou comer carne nunca, e eu vou falar que a pessoa tem que comer carne. Não é assim. Mas a gente já sabe que caminho a gente vai ter ali que fazer para aquela pessoa melhorar toda aquela sintomatologia e prevenir coisas no futuro. Às vezes, a pessoa não tem tantos sintomas assim, não, mas a gente já está vendo que aquela microbiota não está legal. Então, olha o tanto de informação que a gente pode ter num teste da microbiota. Outra coisa que a gente vai ver também é se aquela pessoa tem baixa de lactobacilos, de bife do bactério, que a gente já sabe que são componentes essenciais de uma microbiota. Então, para essa pessoa faz sentido, às vezes, a gente fazer um pool de probióticos ali, cepas específicas. Um probiótico deve ter cepas escolhidas, a gente não pega um probiótico qualquer e dá para a pessoa, porque cada cepa também tem um papel, tá? Então, antigamente, gente, há alguns anos atrás, era quase meu protocolo. A pessoa entrava no consultório e dava probiótico. Era probiótico, comenda 3, tratar o intestino por alto. E eu dava um monte de probiótico e, assim, eu ficava muito impressionada como que alguns pacientes falavam nossa, eu passei muito mal com probiótico, foi péssimo, meu intestino prendeu, eu tive gases e eu falava, gente, como que essa pessoa passou mal com probiótico? Probiótico é a melhor coisa do mundo. Não tem lógica, não é alguma coisa que está errado com a pessoa. Não está errado com a pessoa, gente. É porque, graças a Deus, a nossa ciência, cada dia ela está mais maravilhosa, com mais informação, com mais estudo. Eu estava dando probiótico de cepas que eu não sabia exatamente a finalidade daquelas cepas para uma pessoa que talvez estivesse num momento que não era para dar mais bactéria para aquela pessoa. Às vezes ela estava num processo de fermentação, com muita distensão abdominal, com oscilação das fezes ali. E aí eu tinha que ter ou escolher cepas específicas, já estudadas, o que é super difícil, ou eu tinha que esperar aquele intestino ficar melhor, ficar mais equilibrado para eu entrar com o probiótico. Então, assim, a gente não faz por mal, é realmente, né, a gente não tinha essa informação, mas hoje a gente tem. Então, hoje, raramente, inclusive, um paciente meu tem probiótico, porque eu só coloco quando é específico. Primeiro eu trato a microbiota, eu uso muito ativo, eu vou usar a enzima digestiva para entender por que aquela microbiota está bagunçada. Será que é um problema de digestão? Será que realmente a pessoa está num nível de estresse muito grande e a microbiota está ficando toda abacalhada? Será que a escolha alimentar da pessoa está muito repetitiva ou só tem proteína animal demais, está numa dieta proteica, inflamatória, ou não, a pessoa virou vegetariana, vegana, e agora a microbiota bagunçou, então nós vamos ter que restaurar aquela microbiota? Então, depois que eu faço tudo isso, é que, claro, existem probióticos excelentes para constipação, eixo intestino cérebro, probióticos para imunidade, cepas específicas para usar em doença de Crohn, doença celíaca, ou às vezes uma síndrome de intestino irritável, ou uma diarreia, então a gente tem sim probióticos para situações específicas, mas gente, são probióticos específicos, então hoje não é assim, ah, eu vi um probiótico na promoção, comprei, pode ser que ele faça o seu intestino ficar maravilhoso e dê tudo certo, mas pode ser que você não se dê bem com aquele probiótico, então se você sentir sintomas com aquilo, você já sabe que pode ser que não foi bem-vindo ali naquele momento outras cepas de bactérias em cima ali das bactérias que já estão no seu intestino, e um teste da microbiota vai clarear muito isso para a gente, então normalmente os laudos, gente, eles não vão trazer condutas, eles até trazem um resuminho do que deveria ser feito, mas não pode traçar uma conduta específica, porque vai depender de um monte de outras informações do paciente, tá, então se o laboratório traz muito uma receitinha do que você tem que fazer, alguma coisa não está muito legal disso daí, então isso tem que ser analisado, realmente, para você entender o seu teste da microbiota e traçar a conduta, você vai precisar do profissional, tá, ele é um pouco complexo, eu falo que às vezes eu acho ele mais difícil do que um teste genético, então são cada nome de bactéria que a gente tem que pesquisar, porque a gente nunca viu na vida e tem que saber o que aquela bactéria faz, nem sempre tem banco de dados daquela bactéria, então é uma coisa assim, às vezes, de dar um pouco de pânico, mas a gente já sabe muitas e muita informação maravilhosa do que aquele teste pode trazer, então para quem eu vou solicitar ou incentivar ou indicar que faça um teste da microbiota? Pessoas que já tem situações intestinais que realmente não conseguem resolver ou que tem uma situação intestinal que já caminha com aquela pessoa há anos, já tem um problema intestinal há anos, ou tem uma doença inflamatória intestinal, ou já foi diagnosticada com síndrome do intestino irritável, ou tem muitas questões mentais, muita ansiedade, pânico, transtornos, depressão, isso tudo está muito relacionado com a microbiota, pessoas que têm doença autoimune, qualquer autoimune para mim seria uma indicação de teste da microbiota, por quê? Porque a intestina é que manda resposta para tudo, então, se você vai fazer transição de alimentação, se você mudou sua dieta completamente ao longo dos últimos anos e tem sentido ali que alguma coisa não se encaixa, então gente, um teste da microbiota ele tem várias ali indicações, principalmente para quem tem muitas queixas e não consegue resolver as coisas, ou tem muitas sensibilidades, ou tem muitas questões na pele, alergias respiratórias, dores de cabeça, alteração dos exames de sangue, então a gente vai ver uma microbiota ali que pode piorar, por exemplo, uma absorção de vitamina B12, então a gente tem ali indicações sim para o teste da microbiota, embora qualquer pessoa pode fazer o seu teste para ver como está o seu intestino, se o seu intestino que é o nosso principal sistema, nosso órgão maravilhoso que conecta com tudo, se lá dentro está tudo bem, nem sempre fazer um cocô normal significa que a sua microbiota está bonita e maravilhosa lá dentro, muitas pessoas fazem um cocô, banana marrom, lindo, bonitão, sem ter queixas, mas quando a gente vai pegar um teste na microbiota, aquilo ali está meio voado, então não afetou a formação das fezes, mas pode afetar outras coisas naquela pessoa. então eu acho que eu falei bastante sobre um teste, na verdade eu tinha um vídeo sobre o teste da microbiota no meu Instagram antigo, que se tudo der certo ele vai voltar sobre o meu Instagram de novo, ele foi hackeado, não sei se alguém vai assistir esse vídeo até o final e vai ouvir essa informação, mas eu tive um Instagram de 8 anos de Instagram que foi hackeado há quase 2 meses atrás, e a gente está no processo de recuperação, mas lá nesse Instagram que é Mafenutri, não tem um underlinezinho, é Mafenutri sem underline, eu tenho um vídeo falando bem mais rápido sobre o teste da microbiota também, se quiserem dar uma olhadinha lá, então espero que já já esse Instagram esteja de volta comigo e eu vou atualizando com as informações desse vídeo aqui, mas espero que vocês tenham gostado, se tiverem qualquer dúvida sobre o teste genético podem deixar nos comentários, inclusive deixem nos comentários coisas que vocês querem saber, se não se inscreveram no canal, se inscrevam, compartilhem, curtam o vídeo para que eu possa continuar fazendo vídeos para vocês aqui sobre nutrição, saúde e mais outras coisas que vocês quiserem saber e nós nos vemos no próximo vídeo, até lá!